Paulo César Albuquerque de Souza, filho de 24 anos, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo no pescoço na madrugada de terça-feira na capital do estado, Cuiabá. O crime aconteceu após o vizinho da vítima se irritar com o barulho da moto de Paulo. Os dois jovens começaram a discutir. Foi quando o vizinho atirou em Paulo. De acordo com informações da polícia militar, a guarnição foi acionada e quando chegou no local, encontraram a vítima caída no corredor do imóvel. O amigo de Paulo disse que a vítima tinha discutido com o vizinho por causa do barulho da moto, onde, durante a discussão, o suspeito seguiu até o segundo andar onde Paulo estava e atirou no pescoço do rapaz. O SAMU constatou a morte do jovem ainda no local e o suspeito, de 26 anos, fugiu. A polícia investiga o caso.